Muito bem, muito bem, o Felipe Augusto, o cruzamento, a bola vem por baixo, na chance do gol! Rômulo no cruzamento mais uma vez, a bola passou por todo mundo, chegou no Pottker, olha o Pottker outra vez, fez o cruzamento, Barbosa! Gol! Matheus Pereira, ficou difícil para cruzar, agora cruza com o pé direito, por cima, Matheus Barbosa! Gol! Gol cruzeiro! Matheus Barbosa, de Matheus para Matheus! Atenção do escanteio, atenção, perna à direita da bola, que viaja para o Airo, toque de cabeça no canto! Gol! Aí o Marcinho, aí o Marcinho, o desvio de cabeça de novo! Sabe de quem? O Felipe, fez o domínio, tobe, cruzamento, passa pelo sobe, sobrou, que bomba do Matheus! Sabe de quem? Outra vez! Matheus Barbosa! É o nome do Matheus! Aos 43 minutos, o Matheus Barbosa meteu a cabeça! Ela quicou na...